Fala galera, o Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez galera, opa, o vídeo aqui é sobre farm de MC galera Vocês me pediram uma farm básica de MC e eu tô trazendo algumas ideias que eu tive depois de consultar muito na internet E outras que eu apenas adaptei de outras que eu achei na internet Vai ser dois estilos de farm, uma do próprio equivalente Xenja né, que agora chama Project E Nossa meu Deus do céu, nome novo E outra usando as galinhas safadas que caga minério A gente vai usar essas duas farms pra ver como vai dar E vamos pro vídeo galera, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, dá o like E desculpa demorar tanto pra fazer vídeo gente, eu sou meio enrolado, cheguei de São Paulo essa semana Então né, meio triste, fui comprar umas bus de ganga, comprar umas balas de melão E agora eu voltei pra casa pra gravar vídeo, vamos logo pro vídeo antes que eu enrole mais Entra no Discord aí galera, do canal, tá aí no primeiro link da descrição Começando aqui gente, bem chique, bem cheiroso Eu tenho aqui pra apresentar pra vocês as farms do próprio Project E Vou ser bem aqui, bem ligeiro, bem ligeiro Vamos lá gente, no Project E a gente tem o que? Duas coisinhas bem chiques pra gente aprender aqui no Project E Ele converte os blocos em números Então cada bloco ele tem o seu valor Por exemplo, a pedra ele tem 1 de MC Que é o valor do Project E Já por exemplo, a esponja tem 128 Ou seja, uma esponja equivale a 128 pedras Então a gente pode fazer trocas equivalentes Aqui num item que a gente chama de Transmutation Table Certo? Aqui bem linda, bem cheirosa Por exemplo, uma pedra ela vale 1 MC Eu tenho 2.054 MC Então eu posso pegar muitas pedras Eu não tô multiplicando essas pedras Eu estou apenas fazendo trocas equivalentes com essas pedras Entendeu? Bem simples, bem básico Vou jogar essas pedras todas aqui de novo E a gente vai entender agora Como funciona essas farms de MC que a gente coisou aqui Vamos lá galera Primeira farm a gente vai ter o próprio Project E envolvido aqui A gente vai precisar desses itens aqui ó Energy Collectors e Relays O Antimattery é Antimattery Relay Se você estiver no começo do jogo Faz o Energy Collectors MK1 E o Antimattery MK1 Se você estiver lá no meio do jogo Faz esses dois Se você for boladão e quiser fazer o terceiro Faz o terceiro A gente não te impede Aqui no canal do Giovanni Que a gente é livre, sabe? Eu como eu tô boladão Tô no criativo Vou fazer com o terceiro mesmo Então vamos lá galera Isso aqui é gerador de MC A base é de luz, de light De uma coisa assim mais glitter Você joga glitter lá E ele vai gerando pontinho pra você E vamos lá como funciona O branco A coisa mais brilhosa Ele vai fazer o que? Ele vai gerar Só que ele não vai coletar Já esse aqui ó O relay Ele vai coletar Então como que funciona? Vamos lá A gente vai colocar quatro relays Foda-se a cor que você quiser Pode colocar a cor que você quiser Que a gente tem A gente tem autoridade E aqui você vai colocar Virado pra ele Aqui a gente vai colocar Nas pontas O O mais brilhoso E vai colocar aqui nas beiras também Aí você vai pegar gente Com essa glowstone Com essa pedra de crack Versão brilho Você vai cobrir tudo isso aqui Ó Tudo Tudo Cobre Ele tem faces Cubra as faces Vamos lá Cobre Se você cobrir por baixo Você gera mais Mas eu não vou cobrir por baixo Porque eu tô com preguiça Aí você vai cobrir Tô gravando esse vídeo Às seis da manhã Pelo amor de Deus Você vai cobrir tudo Cobre tudo Cobre tudo Faz Coberta Cobriu tudo Você pode fazer até outra coisa Aqui ó Bem legal Ó que legal Você pode fazer aqui ó Ó Tá 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 Em cima dele E cobrir tudo Olha que legal Olha quantas Isso aqui tá gerando energia Giovanni Olha que legal Mas como que eu pego essa energia? Você vai precisar de outra coisa Que aqui você vai ter que gastar muita coisa Tá de um energy condenser Você pode fazer esse mais bolado aqui O MK2 Mas a gente pode usar o bascão E aqui Meu Giovanni Mas cadê o número? Eu quero um número porra Você precisa transformar algo Entendeu? Você precisa pegar algo Pra ele fazer de base Pra ele ficar transformando Aqui no tutorial A gente vai usar a Dark Matter Que é do próprio Project E Pra você não ter que pegar outro mod Porque esse aqui é só com o Project E Mas se você quiser muito MC Você pode pegar lá no Do Extra Utilis A Octopo Conspressed Cobaltronic Que tem 43 milhões de MC Botou aqui Aqui em cima Olha ela gerando Olha o MC Olha esse MC, gente Muito simples Muito básico Que você consegue fazer com outros E aqui a gente já tem Muito, muito MC Muito MC É uma bem simples Se você consegue fazer Lembrando que você não precisa fazer Da vermelha Vermelha é só pros fortes de coração Se você ficar horas Coisando isso aqui Mas você pode fazer com as outras Tá, gente? Não, não, não se preocupe Agora vamos pra segunda Farmzinha Que é com o Rust Gente, o Rust é o molde das galinhas Certo? As galinhas criam minérios E esses minérios Também servem como MC Eu quero falar pra vocês, galera Eu vou dar uma dica Bem legal pra vocês As galinhas que você encontra No Overworld Que são as galinhas Por exemplo, ó Dá um exemplo daqui de galinhas Que você encontra no Overworld Vamos dar um exemplo aqui Bem chique A Log Que faz logística A Nether Quartz Que faz Não sei o curso A Flint A Sandy A Bonnie Elas são galinhas Que elas também Tem o seu Tem a sua relevância Por exemplo A Bonnie Ela vai do pra Bonnie Mil Que dá 48 de MC Log Ele dá Ele dá o que? Ele dá Não, isso aqui não Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ok Aí pronto Dá 32 Dá menos Cátia de osso Então tá valendo a pena A Sandy Ela dá o que? Ela dá 1 Isso aqui Você descarta A Quartz Família A Quartz Ô meu Deus do céu E vamos de burrice Que é isso meu pai A Quartz Gente A Quartz A Quartz Galinha Galinha A Quartz Ela dá uns Dinheiro aí Eu não sei quanto Ah Não sou animal É pra ver o Quartz O Quartz Ele dá 256 de MC E você consegue Fazer muito fácil As galinhas Ficarem 10, 10, 10 É só você pegar Você pega um Breeder Você pega um Breeder Tenta juntar No máximo Assim Você pega as chickens E tenta juntar Cadê as galinhas safadas? Aqui ó As galinhas Cadê as galinhas safadas? Ah Pega as de Quartz Tenta juntar Tenta juntar Até ela ficar 16, 16 E você vai tentando Fazer Packs De 16, 16 Essas aqui são Elas aqui são Um Aí você vem Você pega a seed E vai fazendo Vai fazendo galinha Até ela ficar 16 Ela ficou 16, 16, 16 Você vai botar Elas ligadinhas No seu energy condenser Tá vendo? Ligada Tá ligadinha Tem galinha de osso Aqui no caso Ela colocando Você vai precisar Desse transfer node E o transfer pipe Isso aqui é bem simples Você vai colocar O transfer node Em cima Porque ele vai exportar daqui E o pipe ligado No energy condenser Que ele vai começar a gerar MC com os itens da galinha Olha que legal Essa aqui também é de bone Mil É bem mais lerdo Tipo muito mais lerdo Mas essa aqui eu deixei um bom tempo Já tem 11 Dark Matter Que é quase um milhão de MC E aqui é de esmeralda Olha o de esmeralda Olha Look de esmeralda Look at de esmeralda Look Só look Dá uma lookada nesse aqui Isso aqui dá muito MC Tipo Olha isso aqui Cada pack dá 5 milhões De EMC EMC Não é aquela música EMCE EMC mesmo E gente Basicamente É isso É legal Dá pra você fazer O MC Com as galinhas Com as próprias galinhas Com as popa chicken Você vai transformar em pontinho Que ela fazer E você consegue fazer Com o próprio mod São farms bem básicas Eu fiquei procurando Farm avançada Mas não achei Infelizmente Chora aí Olha aqui No começo do vídeo Eu tenho 3 Dark Matter 3 Dark Matter E agora Como que eu transformo Isso em MC Ele fez o item Pelo amor de Deus Don't be burro Be esperto Você pega A sua transmutation table Que você vai ter Ney Se não tiver Ney Pelo amor de Deus Baixa Ney E bota aqui Os itens que ela fizer Vou pegar aqui Olha a quantidade De Dark Matter Que ela me fez Vamos ver quanta MC Dá Tava com 2 mil Vamos zerar esse MC Zerei 10 mil Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó 24 milhões De MC E é isso galera Espero ter gostado Do vídeo Uma coisa assim Uma coisa mais rápida Uma coisa mais ágil Uma coisa mais fresh Meu fone tá meio pichain Eu consegui melhorar ele agora Pra poder gravar esse vídeo Mas ele tá pipocando Literalmente Eu boto pra começar A falar Ah oi Oi amigos Oi amigos Oibrand Ele fica Fica É É Meio triste Meio chorante Mas fazer o que Nela Vida de cinema acontece Não com príncipe encantado Com fone de pipoca mesmo Mas gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É Faço com carinho Não esquece de inscrever No canal Farms bem básica Tá te procurando Um farm difícil Tomou no seu tchou Vai lá no canal Do Nofax Que você acha Farms complicada Não vou roubar dele Talvez eu roube Mais pra frente Não tenho certeza Mas é isso galera Espero que você tenham gostado Esse foi o vídeo e Se inscreve aí no canal, dá o like, ajuda a gente Ajuda a pagar minha Marmitex Ajuda a pagar minha Marmitex, por favor Gratidão, gente, até a próxima Fui!